Fala galera, beleza? O Alassim Almeida aqui para mais um vídeo da série Criando uma Agenda com Android Studio e SQLite. Hoje a gente vai aprender uma coisa bem legal aqui, que é como pegar a imagem da câmera, a foto da câmera, e salvar no banco de dados como uma string. Então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ative as notificações, tem vídeo novo todo dia, beleza? E essa série está chegando ao fim, mas ainda tem algumas coisas bem legais para serem vistas aí. Então toda sexta-feira tem um vídeo novo dessa série, Criando uma Agenda, e também todas as terças-feiras eu tenho um vídeo aí da série SQLite Avançado. Eu me aprofundo mais no SQLite, então eu não trato interface, não trato detalhes do Android Studio, eu fico focado só no SQLite. Então é tudo em modo texto, no terminal, está bem interessante também dar uma conferida lá. Hoje a gente vai salvar a nossa foto da câmera no banco de dados. Por que a gente vai salvar no banco de dados? Principalmente, para não ter que ficar acessando o nome da foto, ou o nome da pessoa, seja que for um identificador, e depois buscar essa foto no disco. Eu salvando tudo no banco de dados como ArrangeString, eu mantenho um acesso só. Eu vou no banco de dados, eu já busco lá nome, telefone, sexo, aproveito e busco a foto também. Então a gente vai ter que fazer uma pequena conversão nela. Eu faço essa conversão para um ArrangeString, salvo no banco, depois eu busco esse ArrangeString no banco, e converto para a foto de novo, e exibo lá na nossa agenda. Beleza? Então, está bem legal, fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser bem interessante. Vamos programar? Vamos lá galera, continuando aqui de onde paramos, vamos fazer uma rápida revisão em como está o app. Vou fazer um cadastro aqui, uma pessoa com o telefone, já com aquela nossa máscara aplicada, botando espaço depois do DDD, botando traço depois dos 5 primeiros dígitos, e travando aqui a inserção de números a mais do que o padrão do telefone. Ok? Salvei, já passou para cá, para o nosso Recycle Review. Vou fazer outro cadastro aqui de uma pessoa do sexo feminino. Mesma máscara aplicada, tá? Sexo feminino e o ícone lá, representando o sexo feminino. Vou clicar em cima da pessoa, tá? Temos aqui o ícone da foto, tá? Do avatar, não está botando mais o avatar padrão lá da pessoa, porque nós mudamos isso na última aula, certo? E só para fazer um teste aqui, se a gente fizer qualquer alteração, por exemplo, eu vou mudar aqui o nome de Wallace para Alex, por exemplo. E vou salvar, atualizar, né? Tá atualizado. Da mesma forma, se eu vier aqui e modificar o sexo, tá atualizado. Tá, voltar ao sexo masculino para ter um de cada avatar. E se eu entrar aqui e clicar no ícone do telefone, ele joga direto para o item de padrão aqui do Android. E pergunta o que eu quero fazer. Se eu posso clicar aqui e discar, certo? Ou posso clicar aqui em Send SMS, por exemplo. Adicionar um novo contato, criar um novo contato aí na agenda padrão do Android, beleza? Fora da nossa agenda. Se eu discar aqui no botão, né? Clicar no botão de discar, ele vai fazer a ligação aí. Claro que isso aqui é simulado, né? Só no nosso AVD, na nossa máquina virtual. Mas ele simula aí como se realmente a ligação estivesse acontecendo. Então, vou fechar aqui. Tá, fechado. E é assim que está nosso aplicativo hoje. O que é que nós implementamos aí na última aula? Cliquei aqui na câmera. Tá, posso segurar o Alt e visualizar o que tem em volta aqui nesse ambiente simulado da câmera do AVD, tá? Para fazer esse movimento, basta segurar o Alt e mexer o mouse. Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. A gente consegue navegar por esse ambiente aí para fazer a simulação realmente de uma câmera, tá? Tem um gatinho ali. Tem um cachorro aqui. E legal que ele tem um certo movimento. Vocês observarem, ele não fica totalmente parado. Ele tem algum movimento ali. Tá? Então, é assim que a gente movimenta a câmera aqui do AVD. Vou focar aqui no cachorro. Bem focado. E vou tirar a foto. Cliquei aqui no ícone da foto. Tá pedindo para eu confirmar, né? Deu um preview aí. Vou confirmar. E ele já botou a nossa foto ali no Circle Recycler View que nós vimos também na aula passada. Falando na aula passada, se você não sabe, se chegou nesse vídeo aqui por acaso. Essa é uma série, tá criando uma agenda com Android Studio e SQLite. Tá na nona aula, se eu não me engano. Oitava. Tem bastante horas de aula aí. Então, aconselho que se você não entrou aqui só para ver o que eu vou ensinar nessa aula, né? Que no caso é salvar a imagem da câmera. Que você assista as demais aulas anteriores para você acompanhar e saber como nós chegamos nesse ponto do aplicativo, tá? Da agenda. Se você quer saber só o que eu vou fazer aqui nesse vídeo, pode seguir aí. Mas eu vou te pedir, já se inscreve aí na página. Ativa as notificações que tem muito vídeo novo. Bom chegando aí, tá? E tem vídeo todo dia aqui no canal. Agora é o seguinte. Tirei a foto, né? Tá aqui. Só que se eu clicar em atualizar, não atualizou aqui, certo? E se eu voltar aqui, tá sem foto novamente. Tá? Por quê? Porque nós só ativamos aqui. Deixa eu vir aqui no botão, né? Cadê? Aqui. É o botão que antes era um avatar, né? Então, por isso que o nome dele é Activity Dados Pessoais Avatar. Eu criei uma Intent, certo? Que chama aqui o MediaStore Action Image Capture. Que abre a câmera do Android, a câmera padrão. E chamei a Activity, né? Dei um StartActivityForResult. Nesse Intent criado. Com RequestCode1. O que isso quer dizer? StartActivityForResult com RequestCode1. Que eu abro a Activity esperando que ela me retorne alguma coisa, tá? Esse 1 aqui poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser 2, 3, qualquer Int, né? 1, 2, 3, qualquer um. Pra que ele serve? Pra eu criar, subscrever, né? Um método chamado OnActivityResult, que é o resultado daquela Activity chamada. Com RequestCode que eu coloquei lá. No caso foi 1, então bota aqui. Se o RequestCode for 1, ele vai fazer o que eu botar dentro desse if. Então eu posso aqui ter vários ifs com vários RequestCodes. Então eu posso ter outros pontos do aplicativo chamando uma Intent, tá? Uma Activity. E essa Activity retornar o RequestCode2, RequestCode3. E aqui no OnActivityResult, eu vou fazer o que eu quiser fazer de acordo com o RequestCode que eu receber. Certo? Aqui no caso, por enquanto, a gente só vai usar o RequestCode1. Tá? E não precisa ser na ordem também. Se eu quisesse começar do 2, do 3, por algum motivo eu poderia. E o que eu estou fazendo aqui? Quando eu tenho RequestCode, eu crio aqui um objeto do tipo bitmap, que eu chamei de foto registrada. Tá? Pegando os dados da Intent, que foi fechada. Aqui é do data, né? Do campo data. E eu dou uma ActivityDadosPessoaisAvatar, que é nada mais do que esse objeto aqui, tá? Essa imagem aqui. SetImageBitMap, a foto que veio da Activity anterior, certo? Que foi fechada. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa foto que o nosso app registrou aqui. E setando aqui. Porém, nada mais eu faço. Quando eu volto e entro de novo, eu estou esperando que isso aconteça. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui hoje? Salvar essa foto, tá? Tem várias maneiras de salvar foto. Eu poderia salvar como arquivo. Tem várias opções aí legais. A que eu mais gosto é salvar direto no banco de dados. Por quê? Primeiro, porque eu não estou sujeito à estrutura de pastas, tá? Se por algum motivo mudar o sistema operacional, mudar a estrutura de pastas, eu não fico sujeito. Segundo, que na minha experiência, apesar de algumas pessoas falarem o contrário, mas na minha experiência, nos trabalhos que eu fiz relacionados a isso, eu sempre tive um ganho de armazenamento, tá? Eu salvando no banco de dados, eu sempre tive um ganho de espaço muito grande. Então, eu gosto muito de fazer isso. E eu tenho a sensação de que eu tenho maior controle sobre o que está no meu aplicativo, tá? Eu deixando tudo no banco de dados. Eu não fico com várias informações separadas, tá? Banco de dados em um lugar, um arquivinho de texto em outro, uma imagem em outro. Aí, pô, daqui a pouco eu tenho 100 fotos, eu vou ter 100 arquivos de imagem tendo que ser acessados. E, pô, com a imagem salva no banco de dados, eu só preciso acessar o banco de dados. Eu sinto que eu tenho mais controle sobre isso, tá? Então, por isso que eu optei por fazer dessa forma nesse nosso projeto. E também porque eu acho pouca informação sobre isso na internet, certo? Em várias fontes que eu costumo pesquisar, eu achei poucas informações sobre isso. Geralmente, o pessoal ensina como salvar o arquivo, certo? Então, eu resolvi ensinar isso para diversificar mais. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Nós já temos o objeto da foto, certo? Esse foto registrada aqui. Só que ele é um objeto do tipo bitmap. A gente não consegue salvar esse cara no banco de dados. O banco de dados, ele registra bytes, tá? Ou string, ou int, tá? Registra dados, tá? Não fuma um objeto do tipo foto. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão. E para a gente fazer essa conversão, o que nós vamos fazer? Vou começar aqui criando um objeto do tipo byte, tá? Um array de bytes, tá? Abre e fecha colchetes aqui para dizer que é um array, não é apenas um byte. E eu vou chamar de foto em bytes, tá? Esse nome pode ser o que você quiser, tá? Não sei se vai fazer muito sentido na frente. Qual coisa a gente muda esse nome depois, ok? Também vamos ter que criar uma saída para esse array de bytes, tá? Existe uma classe chamada byteArrayOutputString, tá? Então, eu vou ter que criar um string para armazenar isso também. Então, eu vou instanciar aqui, byteArrayOutputString, tá? Eu vou chamar de string da foto em bytes. BytesString da foto em bytes. Novamente, você pode dar o nome que você preferir e que fizer mais sentido para você, tá? E esse objeto vai ser um new, opa, newByteArrayOutputString. Tá, abriu, fechou, ponto e vírgula, ok. Tá, então estamos preparando o nosso código para transformar essa foto aí no array de bytes e poder ser jogada para o nosso banco de dados, ok? E o que nós vamos fazer agora? A gente vai precisar comprimir essa foto, certo? Porque é uma foto que vem, eu não sei exatamente que formato é, Então, nós vamos transformá-la em PNG, mantendo 100% da qualidade dela, ok? E vamos colocá-la aonde? Aqui, nesse cara aqui no string da foto. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou dar aqui um... A foto, opa, foto registrada, né? Que é o bitmap que eu recebi, isso aqui é a foto propriamente dita da câmera, tá? Ponto, compress, tá? Para comprimir, vou transformá-la num PNG, independente do formato que ela venha, tá? Se o Android hoje está registrando isso em JPG, se na próxima versão vai estar registrando em BMP, se depois vai registrar em PNG, não importa como venha, eu vou transformá-la em PNG. Por quê? Porque eu quero padronizar o meu formato, ok? Então, ponto compress, aí eu vou dar aqui um bitmap, .compressformat.png, tá? E se você ver aqui, o compressformat eu tenho .jpg, .webp, tá? Eu vou usar .png, eu quero convertê-la para PNG. Aqui, eu boto a qualidade que eu quero dela, tá? Pode ser 100%, 50%, 40%, 30%, 20%, tá? Por experiência, se a gente botar aí até 70%, principalmente para foto de avatar, daqui a pequena, não faz diferença visualmente, tá? Abaixa de 70%, dependendo da foto, começa a fazer diferença. Então, eu vou deixar 70% aqui, que a gente já ganhou um pouquinho de espaço, e não perde qualidade, continua totalmente identificável, tá? E aqui, o último campo, é o meu output stream, a minha saída, onde é que eu vou armazenar isso, tá? Naquele byte array output que eu criei aqui em cima, stream da foto em bytes. Então, stream da foto em bytes. Foi para isso que eu criei esse cara, para armazenar essa foto comprimida, certo? Feito isso, estou com a minha foto lá, Agora, eu vou ter que transformá-la no array de bytes. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui outro cara. Na verdade, eu já criei ele ali em cima, né? Eu não vou usá-lo, vou usá-lo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu posso usar esse próprio cara que eu criei aqui, para armazenar isso, porque eu não vou mais usá-lo. Vou pegar esse cara aqui por enquanto. Se eu precisar de outro, eu crio depois. Vou deixá-lo aqui criado. Eu já lembrei por que eu criei. Vocês já vão ver. Então, eu vou dizer que o foto em bytes, que já está ali, é igual o stream da foto em bytes. Cadê? O stream da foto em bytes, exatamente. Eu já armazenei aquela foto ali compactada, certo? Ponto to byte array, tá? Aquilo ali para um array de bytes, certo? Então, agora eu transformei aquela foto comprimida no formato PNG. Independente do que ela era, ela se tornou um PNG com qualidade de 70%. Só que agora eu transformei ela em um array de bytes, ok? Só que eu ainda não posso armazenar esse cara no banco. Eu tenho que transformar em uma string, para eu armazená-la no banco da forma correta. Então, eu vou criar aqui uma string, tá? Imagem. Na verdade, eu vou botar foto em. Aqui, esse é maiúsculo, né? Para manter o padrão. Opa. Foto em, tá? Foto em também aqui. Vocês estão ouvindo o ronco do meu cachorro aí, não? Tá alto pra caramba. Ele é meu companheiro de escritório aqui, tá? Peço desculpa se alguém está ouvindo. Mas eu não vou expulsar o doguinho daqui, tá? Se começar a atrapalhar muito, eu expulso. Mas acho que não está expulsando, não está atrapalhando ainda. E quem quer ver meu doguinho? Quem está assistindo essa aula aí, quem está passando por esse momento, e quiser conhecer meu doguinho, deixa uma mensagem aí, manda pra mim que eu prometo que eu mostro ele no próximo vídeo, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui. String, foto em. String. Tá, eu estou botando os nomes bem. intuitivos pra não ficar complicado, porque é muita variável sendo criada uma em cima da outra, tá? Aqui tem um detalhe. Eu vou ter que usar essa classe aqui, ó. Base64. Que eu vou ter que transformar em base64 pra salvar no banco. Base64.encode.toString. O que que eu vou botar lá? Aquele meu array de bytes criado ali, aqui em cima, certo? Que eu já, aqui, já botei alguma coisa pra ele. Então, foto em bytes, tá? Do tipo, base64.defull, que é o padrão dessa classe. Tá? Então, tudo sendo usado agora. Então, esse cara aqui, eu vou ter que armazenar no banco de dados. Vamos preparar o banco pra receber esse cara agora. É um campo string normal. Eu acho que eu não tinha preparado nada. Deixa eu confirmar aqui. Antes de ir fazendo o banco, eu vou criar aqui no objeto pessoa, certo? Porque ele precisa agora ter uma string pra foto também. Já tinha aqui uma string nome sexo. Não sei porque que eu queria separar daqui. Ah, porque antes era um integer, né? Integer? É, quando era idade, tá? Posso pegar esse telefone aqui. Botar pra cá também, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive. sobre declaração em uma linha só. E, da mesma forma aqui, eu vou botar agora uma string foto. Tá? Tem que criar os gathering setters. Criou aqui gathering setters pra foto. Se você não sabe o que é isso, busca por gathering setters aí no canal que eu tenho um vídeo explicando como criar, exatamente o que eu fiz aqui e pra que que eles servem. se eu lembrar desse card aqui também, beleza? Mas eu não garanto muito não que eu sempre esqueço de deixar o card. Então, já criei ali no meu objeto pessoas o local pra armazenar, tá? E com gathering setters. Agora tem que criar no banco também. Então vamos lá no DAW. Aqui na criação do banco, certo? Create table, parará. Deixa eu melhorar isso aqui, dar um enter aqui pra não ficar muito fora da tela. tá? Já criei o campo. Vou criar aqui pra não ter que mudar a estrutura da última linha. Foto. Foi foto que eu criei aqui. Foto. Tá? Então quando eu der um incrementado aqui na versão do banco, ele vai chamar o on upgrade, vai dar um drop e vai criar de novo com essa estrutura, certo? O que que eu tenho que mudar aqui? No busca pessoa, eu tenho que passar a buscar a foto também. Então pessoa.setFoto, c.getString, c.getColumnIndex, o campo foto, tá? Coluna foto. Beleza. E aqui no insere pessoa, eu tenho que inserir também. Correto? Então, vou dar aqui também dados.pary, foto, pessoa.getFoto. Tá? Depois a gente trate isso aí. Pode ser que dê erro por ser null, não ser null, algumas vezes. Não vou me preocupar com isso agora não. Vamos deixar o log do Android Studio trabalhar pra gente, beleza? Não vou ficar muito preocupado com isso não. Depois eu vejo aí quando der erro, a gente conserta. É bom que vocês já vejam como que eu trato os erros e como é que eu programo na real, tá? Esse vídeo não tá nem roteirizado, eu tô fazendo aqui direto com vocês. Então, eu já tenho aqui no DAO criando, né? Criando e inserindo a pessoa. Eu já insiro a foto e aqui no na busca da pessoa eu também busco pela foto. Então, vamos ver aqui no dados pessoais como é que a gente vai fazer opa como é que a gente vai fazer pra salvar essa foto, tá? Eu tenho eu não faço isso lá na tela principal, eu não faço isso no no main activity, tá? Não tem um ponto lá pra criar foto. Tirar esse espaço aqui à toa. então eu vou fazer só no dados pessoais que é onde a gente vai manipular a foto, certo? Se eu voltar aqui aqui a princípio quando a gente cria a pessoa a gente não cria com a foto ainda. Vamos ver se na próxima aula a gente bota aqui ou não o que vocês acham. Deixa a sugestão aí se precisa botar aqui ou não. A princípio eu não deixei porque pra criação da pessoa ser mais rápida, né? Aí só depois lá quando eu vou editar se quiser eu salvo a foto se não eu fico com avatar padrão aí a gente já vai ver hoje provavelmente como tratar isso aqui se tiver foto ou não. Beleza? Então aqui no atualiza a pessoa, né? Que vai ser se atualiza a pessoa que que vai salvar a foto, certo? Quando eu botei a foto aqui, tá? Fui lá tirei a foto do doguinho no seu celular vai ser a foto da pessoa, certo? Tá aqui quando eu clico em atualizar que ele vai ter que salvar no banco de dados, ok? Então aqui eu vou ter que botar aqui um pessoa opa pessoa para atualizar .setfoto aí é que aí é que tá, ó por isso que eu botei separado aqui porque eu vou ter que botar um setfoto que eu falei pra vocês que essa string aqui que tem que ser botada no banco, certo? Foto em string então eu vou ter que declarar esse cara aqui lá fora porque se ele ficar aqui dentro eu não vou conseguir acessá-lo até poderia, tá? Mas não é adequado, tá? Não é ideal Tá? Então eu vou fazer o seguinte eu vou copiar isso aqui vou dar um ctrl c e eu vou apagar essa declaração aqui como string, tá? Eu vou só atribuir esse valor e eu vou declarar lá fora junto com as minhas outras declarações cadê? Vou botar no lugar certo deixar aqui perto do avatar, tá? Porque é referenciado a ele vou criar inicialmente com o valor vazio, tá? Pra tentar evitar o null aí o null pointer exception depois a gente trabalha isso melhor então agora cadê? Onde é que está? vamos não atualiza a pessoa deixa eu ver aqui na verdade eu tenho que melhorar isso aqui, né? eu botei o nome fora do padrão activity underline dados underline pessoais underline foto em string tá? agora melhorou e eu tenho que botar esse nome aqui e vou atualizar ali embaixo já também das pessoas foto em string show de bola e aqui ficou errado né? porque eu tinha botado só o foto em string activity opa activity dados pessoais cadê o foto em string aqui e apaga o restante né? porque eu completei ficou duplicado ali então a princípio quando eu salvar quando eu mandar atualizar ele já vai atualizar e mandar pro banco de dados tá? só que eu quero resgatar isso caso tenha alguma coisa lá certo? então vamos ver aqui onde é que a gente carrega esse dado abri aqui peguei o getintent aqui ó eu tenho sexo igual fob feminino ou masculino certo? então deixa eu ver aqui onde é que eu tô trazendo o objeto pessoa não busco aqui aqui eu só tava pegando o getselection né? aqui é o que eu recebi vamos ver aqui aqui tá? enfim tem getselection extra sexo tem isso aqui agora eu vou ter que fazer o seguinte eu vou ter que melhorar essa estrutura aqui ou eu posso deixar esse if aqui sozinho tá? não, não como eu não tô mais setando aqui eu posso fazer um outro if aqui depois a gente pode melhorar isso mas por enquanto eu vou fazer outro if aqui fazer o seguinte if ou melhor peraí onde é que eu tô botando tá em lugar nenhum if entente ponto getstring extra foto ponto equals vazio certo? se for igual vazio só que eu vou fazer o seguinte se for diferente de vazio tá? botar uma exclamação aqui só relembrando aí que quando eu faço um if ou qualquer comparação né? eu faço a afirmação positiva uma afirmação na verdade alguma coisa principalmente na string né? isso aqui é igual a isso né? se isso aqui for igual a isso se eu quero que seja um diferente eu não tenho um ponto diferente tá? se vier aqui ó no ponto né? eu não tenho um ponto diferente aqui pelo menos até onde eu lembro nunca vi um diferente ó não tem cd então é um ponto equals porém barrado porém com uma exclamação aqui tá? o pessoal da eletrônica entende o que é um barrado tá? uma inversão então essa exclamação aqui inverte essa afirmação eu tô dizendo que é se não for ponto equals se não for igual tá? então se não for igual vazio ou seja se eu tiver uma informação lá do banco o que que eu vou fazer? eu posso copiar esse código aqui inclusive né? que era o que botava aquela informação lá só que não é exatamente isso que eu quero fazer deixa eu apagar de novo por quê? se você voltar lá embaixo e ver o que que a gente salvou a gente fez uma codificação certo? a gente fez uma compressão a gente fez uma codificação certo? e transformou em byte 64 né? a gente deu um encode aqui inclusive em byte 64 em base 64 desculpa a gente tem que decodificar isso agora então não adianta simplesmente pegar lá que não é uma imagem eu não tenho uma imagem certo? eu tenho um array uma string que veio de um array de bytes que agora eu preciso transformar numa imagem então eu vou ter que recodificar esse cara então vamos lá como é que eu vou recodificar isso tá? primeiro eu vou criar aqui um local deixa eu ver aqui o que que eu vou fazer tá? lembrei agora eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui um image bytes tá? daqui a pouco eu já instancio ele igual a base 64.decode aqui opa não abro de novo não imagem recuperada do banco tá? e já já a gente acerta isso aqui que é do tipo base 64.default que é o tipo que a gente salvou lá embaixo certo? só que pra isso eu vou ter que criar aqui essa imagem em bytes na imagem em bytes tá? eu vou criar esse array aqui tá? do mesmo jeito que eu criei lá embaixo na hora de codificar agora eu tô criando pra decodificar ok? então vamos lá byte imagem em bytes tá? vazio por enquanto tá? aposto que eu posso criar aqui sim porque é só se eu tiver valor, né? então criei lá a imagem recuperada do banco esse próprio cara que eu tô verificando aqui então eu posso repetir aquilo ali tá? intent ponto get string extra foto tá? então eu tô botando aquele valor e dizendo que ele é do tipo base 64 que é o que foi codificado certo? estou decodificando chamando a o método decode da classe base 64 agora eu vou ter que criar um bitmap certo? lembra que antes eu tinha um bitmap e transformei em um array de bytes depois um string tá? agora eu peguei a string de volta transformando em array de bytes de volta e agora eu tenho que transformar em bitmap de volta tá? eu tô fazendo o processo inverso bitmap imagem decodificada imagem decodificada igual a bitmap factory a fábrica de bitmap né? uma classe do android studio ponto decode byte to array certo? e o que que eu vou fazer? mandar ele decodificar opa opa imagem em bytes certo? e aqui tem um atributo tá? um int offset isso aqui não é importante pra gente agora zero tá? e o tamanho qual é o tamanho dessa string que eu tô decodificando? é o tamanho dela mesmo tá? então eu vou botar aqui imagem bytes ponto length tá? que é a contagem do tamanho dela tá? quase pronto o que que eu tenho que fazer agora? tenho que setar essa imagem que eu criei tá? criei um bitmap aqui tem que setar ela lá no campo da foto tá? do avatar né? então agora eu vou botar aqui activity dados pessoais cadê? avatar tá? activity dados pessoais avatar ponto set image bitmap olha que interessante antes aqui eu tinha um set image resource por quê? porque eu tava pegando lá do rdrawable então é set image resource pra eu ter acesso a ele agora não tem um bitmap que eu criei aqui então é um set image bitmap ok? lembrar disso aí o próprio android studio já nos dá as opções então fica fácil de lembrar imagem decodificada tá? então no princípio agora eu tô salvando no banco quando eu abro a nossa intente a primeira coisa que eu verifico é se eu tenho alguma coisa lá tá? se eu não tenho eu não faço nada se eu tenho eu pego e boto no banco inclusive agora eu posso fazer o seguinte ó não não vou fazer nada agora vou deixar assim por enquanto vamos ver o que que tá acontecendo vou ter que dar um upgrade aqui certo? vou incrementar aqui uma versão do banco pra ele zerar o banco e criar essa nova estrutura que nós criamos aqui e vamos ver o que acontece pode ser que tenha algum errinho aí no caminho e a gente resolve a partir do momento que o log for nos mostrando se não aparecer de cara a gente dá uns bota uns log aí no meio do caminho pra achar o problema certo? como vocês viram já apagou o banco né? porque eu incrementei ele deu um drop wallace 62999 não vou botar meu telefone verdadeiro é claro criou pelo menos o processo de criação no banco parece ok opa tivemos um erro aqui já vamos ver o que aconteceu tá? tive um null aqui porque o null olha lá eu criei alguém no banco com um campo null tá? e agora eu tô querendo ver se ele é vazio a gente tem algumas opções aqui então eu posso botar um try catch aqui posso botar na hora da criação criar com um campo vazio o que fazer? posso botar um try catch aqui vou botar um try catch aqui deixa eu ver se eu botar um igual a null não sei se ele vai funcionar de cara vamos ver se ele funciona opa na verdade eu deixo diferente aqui né? testar pra ver null na verdade o null é com igual igual então eu tenho diferente né? diferente vamos ver se funciona se não funcionar a gente trata de forma diferente a gente bota um try ali que é o try não vai matar o ó já aceitou certo? porque eu verifiquei se é a null ao invés de tentar fazer uma comparação com o equals em alguma coisa que é a null tá? então é diferente de null tá? na verdade ele era igual a null ele não fez nada então agora vamos tentar atualizar essa imagem aqui ver se vai dar mais algum erro ou não olha já foi até apontado pro doguinho aqui vou tirar a foto do doguinho vamos salvar salvei e vou mandar atualizar olha não deu erro a princípio vamos ver aqui no log nada que chame atenção vou clicar de novo olha não recuperou a foto por que não recuperou a foto? vamos tentar descobrir se fosse diferente de null era pra ter entrado aqui e setado não setou vamos tentar entender vamos ver se está entrando aqui vou botar um log aqui como vocês já sabem se você não sabe do que eu estou falando tem um vídeo aí no canal falando sobre isso sobre logs vou botar aqui a tag foto e vou colocar alguma coisa aqui entrei no if certo? só pra eu saber se eu estou entrando aqui e entender o que pode estar acontecendo eu acho que ele não entrou por algum motivo acho que eu já até sei o que é vou dar um ctrl f aqui por foto ó não entrei nesse if acho que eu lembrei o que que é na verdade é porque eu não mandei esse cara pra cá vamos olhar aqui no mainactivity quando eu chamo aquela entente eu tenho que mandar esse dado pra cá certo? cadê? cadê? onde é que eu mando? ah não não é aqui não é aqui ó no adapter é no clique do item do adapter aqui ó eu tenho que dar um na verdade eu vou ter que criar tudo ali pra armazenar a foto também aqui no adapter do recycler view certo? vou começar aqui de baixo pra cima item de ponto por extra nome foto fotos na position opa fotos na position tá? só que eu não tenho isso aqui então lá junto com sexo eu vou criar só replicar aqui sexos tá? então vai ser fotos 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 opa recebidas né? fotos recebidas tá? também não tem nada disso lá pra cima então vamos criar tá? só copiar do sexo aqui criar para as fotos a mesma coisa fotos ok e onde é que tá o sexo recebidos tá aqui né? que eu recebi aqui um array de strings então deixa eu melhorar isso aqui também né? porque já ficou muito longo já deveria ter decidido isso aqui só dar enter pra ficar um pouco mais organizado array de strings né? fotos recebidas vamos ver se eu criei tudo aqui ou não vamos lá vamos deixar o android studio trabalhar pra gente de novo vamos rodar e ver o que acontece opa tive um erro aqui ah tá olha na chamada do adapter né? na criação do adapter ali eu não mandei as fotos dados sexo então tem que botar aqui também dados underline fotos da mesma forma eu vou dar um enter aqui pra melhorar a nossa visualização e o ronco do meu dog tá piorando hein? vamos ver se vai dar pra gente continuar com ele aqui eu vou ter que eliminar ele tá? vamos lá segurar o control aqui e clicar em dados sexo pra ver pra onde joga tá aqui então da mesma forma vou replicar isso aqui criar um dados underline fotos tá? uma nova string e aqui eu vou ter que criar se eu tenho uma lista de sexo eu vou criar uma lista de fotos tá? tudo que já foi feito tá? não tô preocupado em explicar mais isso porque eu já expliquei em algum momento então só tô realmente replicando e eu acho que eu não preciso criar mais nada tá? só porque que aqui tá dizendo tá assim vamos ver esse aqui tá como se tivesse utilizado e os demais não porque ah tá aqui eu vou ter que dar fotos.ed string.valueoff pessoa buscada .getfoto deixa eu ver se eu preciso fazer mais alguma coisa preciso dados underline fotos igual a fotos .to array new opa aqui dentro aqui eu só fecho new string zero tá? e agora sim tá tudo igual acredito que não falta mais nada se faltar novamente Android Studio vai nos avisar tá muito legal dessa forma que eu tô fazendo porque vocês vão vendo como eu penso tá? vocês não tão vendo só tudo funcionando vocês tão vendo as coisas não funcionarem e como eu resolvo e aos poucos vocês vão se adaptando ao meu modo de pensar olha lá foto que eu tinha tirado anteriormente já apareceu vamos atualizar essa foto clica opa viajei olha aqui deu um problema eu mandei atualizar com a foto vazia e ele não mostrou o ícone vamos entender por que tá? eu mandei atualizar mandei um espaço vazio o que que aconteceu? cadê? 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 aqui o que que pode ter acontecido? eu mandei um vazio pra lá tá? o vazio ele não deve ter entendido como null tá? agora que tá vazio deixa eu ver aqui entrei no if mais um espaço né? com tracinho e mais de novo concatenar o que que eu recebi da foto ali desse cara item de ponto opa get string extra foto tá? isso aqui vai nos mostrar o que que eu recebi se ele não deu erro é porque ele entrou aqui ele fez esse if tá? senão ele deveria ter botado a foto o íconezinho padrão lá como vocês já sabem provavelmente eu tenho um vazio ali ó não botei lá tá? olha lá eu tenho um vazio tá vendo? eu tentei inclusive decodificar um valor vazio olha que interessante né? então a gente vai ter que pensar aqui agora o que fazer tá? isso aqui eu posso apagar porque eu já sei que tá funcionando tá entrando aqui o que que eu vou fazer? eu não estava setando aquela imagem aqui certo? eu tô setando aqui no nosso layout cadê? dados pessoais cadê o avatar circle view image e semi no camera então eu vou ter que fazer o seguinte ó eu tava setando aqui agora eu vou ter que setar aqui codificando o que que eu vou fazer? se ele for diferente de null eu tenho que fazer alguma coisa tá? então eu vou botar outro if aqui if ele é diferente de null já agora eu tenho que ver se ele é vazio int opa ponto get string extra foto opa o que aconteceu aqui tá? criou uma mais tá? foto ponto equals vazio tá? o que que ele tá reclamando? tá? faltou um um aqui tá? se ele for igual vazio eu vou ter que fazer alguma coisa tá? else se não for vazio essa lógica você pode fazer inclusive invertida também tá? não precisa ser se for vazio pode ser se for diferente de vazio caso eu vou fazer se ele for vazio eu quero fazer isso aqui ó isso aqui que eu fazia antes mas não botando o ícone de homem ou mulher botando avatar esse era o nome antigo só que eu quero botar esse cara aqui ó IC menu camera deixa eu ver se eu tenho acesso a ele provavelmente né deixa eu ver por que cadê r drawable e c r drawable e c será que é do android aqui? isso é do android tá? agora o que que eu tô fazendo? vejo se é nul tá? se for nul é porque eu nunca salvei nada lá ele não vai fazer nada ele vai seguir o que tá lá no código se for vazio ele força botar aquele menu da câmera ali se não ele bota a imagem que a gente salvou tá? isso aqui pode ser melhorado pode ser feito um pouco melhor mas por enquanto isso nos atende eu acho que atende né? vamos ver agora olha lá tá vazio ficou o menu da câmera vamos salvar o doguinho aí de novo salvei tá lá vou atualizar atualizei entrei o doguinho ó que legal tá? só que agora a gente tem que melhorar mais ainda isso tá? o que que acontece? eu não quero atualizar a foto se ela estiver vazia tá? porque eu vou tá mandando nada pra lá só quero atualizar se ela tiver alguma coisa aí nessa string então como é que eu vou fazer? a string eu salvei lá em si eu criei né? aqui em cima ela cadê? aqui ela vazia tá? então vamos lá no nosso método que atualizei meu doguinho tá sonhando ali acho que ele tá sonhando que tá brigando deixa ele e vambora aqui aqui ó eu tô dando um série foto isso aqui só que eu só quero atualizar ela se ela for diferente e vazia então eu posso botar um if aqui if active dados pessoais foto em string ponto equals vazio tá? então que na verdade eu vou botar aqui diferente né? se for diferente de vazio opa fiz besteira aqui tá diferente não é aspas não pronto se for diferente de vazio eu mando se não for eu não mando só que na verdade eu não vou fazer aqui porque de qualquer jeito eu vou ter que verificar em outro momento ó então eu vou desfazer isso tudo aqui que eu fiz opa pronto vou desfazer tá? é no pessoa para atualizar nessa no método aqui no insere pessoa na verdade né? lá no down então vamos lá no insere pessoa tá aqui ó no insere pessoa já faço algumas verificações certo? então eu vou botar outra verificação aqui ó if se eu fizesse lá eu ia ter que fazer aqui do mesmo jeito né? porque eu ia estar mandando eu ia estar não mandando aí ia chegar um null aqui tá? eu ia chegar um vazio sei lá e aí eu ia ter que fazer outra verificação então vamos pôr o pacote e if o que que eu quero aqui? tá pessoa.get foto .equals vazio opa errei a mão aqui na verdade se for diferente então vamos barrar isso aqui se for diferente de vazio ou seja se eu tenho uma foto se eu tô enviando uma foto pra cá eu faço isso tá? se não o que que eu faço? o que que eu faço? eu não faço nada né? deixa eu ver aqui eu não faço nada eu deixo do jeito que está vamos ver se isso vai funcionar na verdade eu acho que eu tenho que mandar um null pra cá tá? se for igual a vazio eu tenho que mandar null porque eu trato null lá vamos ver como é que ele vai se comportar aqui tá? aqui eu sei que tá fazendo eu vou dar um atualizar dei atualizar ó ele não fez nada ele não é tá certo agora deixa eu trocar aqui pensei uma coisa ele fez outra vou mandar a foto do fogão agora eu tô mandando fogão ficou lá o fogão tá? tá pequenininho mas dá pra identificar atualizei tá lá o fogão tá? se eu mandar atualizar sem mexer tá lá continuou o fogão vou atualizar de novo segurando o alt pra girar a câmera vou mandar a foto do gatinho ali agora fica meio pequeno de enxergar mas tá beleza salvei fui tá lá o gatinho mandei atualizar cliquei aqui show de bola e vamos ver o seguinte se eu tirar a foto tá? deixa eu apontar pra tv agora só a tv tá mais a tv o gatinho tá no canto mas mais a tv tirei a foto confirmei aqui mas eu não quero atualizar vou dar um voltar aqui e tá lá no gatinho ignorou a tv pessoal por hoje é isso o vídeo já tá ficando muito extenso maior do que eu gosto estamos com mais ou menos aí 48 minutos ainda falta vinheta e tudo mais na próxima aula então o que eu vou fazer eu vou fazer essa imagem vir pra cá também se nós tivermos a imagem salva se não a gente pode deixar esse ícone aí do homem e da mulher mesmo que se a gente não tiver a foto beleza então pra quem ficou comigo aqui até agora muito obrigado não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito ativa as notificações que tem vídeo todo dia no canal e acompanha essa série tá criar uma agenda com SQLite Android Studio e também tem se você quer se aprofundar um pouco mais no SQLite né avançado eu tenho a série as terças-feiras que é SQLite avançado tá muito legal também lá eu não faço nada de layout tá nada de widgets eu tô fazendo só realmente o código tá pra gente se aprofundar bastante no SQLite então lá eu falo de chave estrangeira falo de Unique Key mais aprofundado tá é faço algumas referências externas tá bem legal a série inclusive na última aula eu ensinei como fazer o backup do seu banco de dados tá tanto um backup manual no cartão SD quanto um backup automático programado pelo próprio Android tá pelo próprio sistema operacional do seu celular direto na Google na no Google Drive tá na sua conta do Google Drive na nuvem tá então um backup que você não precisa se preocupar você só ativa ele no seu código e o Android passa a fazer esse backup automaticamente tá vai ficar salvo lá na nuvem e toda vez que você reinstalar o seu aplicativo por algum motivo você perdeu o aplicativo trocou de celular instalou o seu aplicativo de novo você detectar aqui a mesma conta do Google Drive ele vai baixar os seus dados previamente backupados certo então galera chegamos aí ao final desse vídeo tá hoje vocês viram como que a gente faz pra pegar uma foto e transformar em um array de strings bem interessante isso tá você pode salvar como foto direto no banco também mas esse método pode facilitar algumas coisas deixa o comentário aqui embaixo pra mim diz o que você achou se você prefere usar assim se você prefere usar como foto tá me diz aí o que você achou dessa maneira beleza e se teve alguma dúvida se alguma coisa não ficou muito clara comenta também deixa sua pergunta aqui que eu vou te responder pessoalmente beleza se a gente não conseguir tirar essa dúvida por aqui pelos comentários você me adiciona lá no Instagram ou no Facebook tá em ambos é arroba programa para Android que a gente vai ter uma conversa pessoal lá e eu vou te ajudar beleza eu não deixo ninguém sem ajuda às vezes eu não posso resolver direto o problema no código da pessoa mas eu sempre peço pra me mandar o log de erro mandar print da tela que eu vou tentar te ajudar e você não vai ficar com seu código sem funcionar beleza então um abraço e até amanhã e aí Obrigado.